Já pesada, pesada, culpa a vida pesada Cancelo, pesada, pesada, cancosa, pesela Vente na pista, buscando a glória Com GTA online, data de elfa história Localizações, localizações viárias Eu tô sempre em ação, caçando os tesouros Sem perder a direção No mal do naufrágio, a grande é o que me atrai Com esse canal, a diversão não tem fim, brother Se curtir a vibe, então deixa o like pra mim Marcelo, tag no comando É essa que eu vi, compartilha esse vídeo É só dar aquele play Acompanhe essa jornada que não vai te percepcionar Puxada, pesada, culpa a vida pesada Cancela, pesada, pesada, cancosa, pesada Cancela, pesada, pesada, cancosa, pesela Vente na pista, buscando a glória Com GTA online, data de elfa história Localizações, localizações viárias Mas eu tô sempre em ação, caçando os tesouros Sem perder a direção No mal do naufrágio, a grande é o que me atrai Com esse canal, a diversão não tem fim, brother Se curtir a vibe, então deixa o like pra mim Marcelo, tag no comando É essa que eu vi, compartilha esse vídeo É só dar aquele play Acompanhe essa jornada que não vai te percepcionar Aham Ai E na quebrada vou te contar Do teu canal do Marcelo que eu vou te falar Ele grava os vídeos no GTA 1 As localizações diárias da Viper e Zona Ele pede pra se inscrever e tá ligar Deixa o like e compartilhar, tá bom bato O ponte tá formado é só alegria Take care now No fritação da favela todo dia E maqui é brava, tá muito pesada O Marcelo aqui no microfone Representando a maquedrada Ele joga o jogo, domina a cena Mostra as manhas no GTA Deixa a galera serena Pesada, pesada, uma partida pesada Cancela, pesada, pesada Campeza do céu, um cliente na pista Buscando a glória do GTA online Cada dia é uma história Localizações, localizações diárias Eu tô sempre em ação Caçando os tesouros Sem perder a direção Tu volto na frase A grande é o que me atrai Com esse canal A diversão não tem fim, brother Se curtir a vibe Tu deixa o like pra mim Marcelo Tec no comando É nessa que eu vi Compartilha esse vídeo É só a daquele play Acompanhe essa jornada Que não vai te percepcionar O que vai te levar Para te comprar hoje O que vai te levar Nós provavelmente devemos sair daqui A brevemente também Vamos lá Pesada, pesada Compartilha, pesada Pesada, pesada Pesada, pesada Campeza, pesada Pesada, pese a um cliente na pista Buscando a glória do GTA online Cada dia é uma história Localizações, localizações diárias Eu tô sempre em ação Caçando os tesouros Sem perder a direção Tô volto na frase É grande o que me atrai Com esse canal A diversão não tem fim, brother Se curtir a vibe Tu deixa o like pra mim Marcelo Tec no comando É nessa que eu vi Compartilha esse vídeo É só a daquele play Acompanhe essa jornada Que não vai te percepcionar Tchau 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 Tchau